Pão recheado É isso que eu tenho aqui hoje Pão recheado E esse pão recheado é muito fácil de fazer Aquela puxinha de queijo Azeitona, o recheio que você quiser Massa muito simples Eu quero fazer com você hoje Tem um tempinho pra mim? Vamos embora lá? Eu sou a Chirlinha Após Você tá na cozinha da arquiteta Pão recheado Pensa você chegando em casa E sentindo o cheirinho desse pão prontinho pro jantar Olha, a gente vai usar esses ingredientes Eu tô fazendo dois pães aqui, tá gente? Aliás, eu vou fazer um pão grande e dois menores Duas receitas Mas eu vou botar a receita de um pão pra você Tudo no liquidificador ali Menos a farinha, tá? Ovo Água morna Óleo Manteiga ou margarina Você pode escolher Não vai fazer diferença nesse caso Eu vou colocar o sal Açúcar E o fermento Fermento de pão, tá ok? Vou botar isso tudo batendo no liquidificador Trouxe batidinho pra você ver Agora o que a gente faz? Essa é toda a farinha da receita Eu separei uma parte dela Porque a gente vai polvilhar E às vezes o pão dá um segredinho Ele não pega tudo de carinha, tá? Vou soltar todo aquele caldo aqui E vou amassar, né gente? Vamos embora lá Pão tem que amassar Ô gente, hoje a batedeira não tá aqui funcionando Porque a danadinha me abandonou Vou pegar outra Porque eu não vou ficar sem Mas vamos fazer na mão? É bom que você vê um pãozinho feito todo na mão Tá vendo que a massa é muito simples? Observe, ele tá quase no ponto E eu não pus mais farinha Minha farinha da receita tem um pouquinho Sempre um pouquinho reservado A gente nunca deixa a massa do pão ficar dura Tá? Senão ele não vai ficar aquele pão gostoso Olha, amasso Até dar aquela rutinada E vou pra bancada sovar mesmo Primeiro a gente dá uma rasgadinha E depois começa com o movimento De um lado pro outro O pão, gente Ele tem que ser sovado Tá? E 15 minutinhos de sova ali Pra você desenvolver o glúten Olha, de um lado pro outro Você vai dissolvendo O ponto ideal dele é o ponto de véu Eu brinco que é um chicletinho Se você pegar as outras receitas de pão Eu chego a esticar Pra você ver que a massa não tá estourando Você estica ela fininha E ela fica bem elástica Sovei 15 minutinhos Com isso pra crescer Tem gente que faz esse pão E não põe tomate nem muro Eu gosto desse pão com tomate Mas o detalhe é que ele não pode ter umidade Então eu vou pegar a primeira coisa E botar o meu pelate Escorrendo esse líquido O excesso de líquido E vou ficar com a polpa do tomate E essa polpa eu ainda vou levar no fogo E secar o máximo da água que eu conseguir Na minha panela Eu pego sempre um antiaderente pra isso Azeite generoso Uma cebola inteira triturada Vou dar aquela suadinha Normal de um molho de tomate Olha, eu vou dar uma interrompida aqui Pra trazer essa cebola mais no ponto Pra não ficar longa, ok? Olha, gente Já deu uma suadinha Tá vendo? Eu deixei o tomate Separando da água Do excesso do suco Bastante tempo Olha lá o caldo Tá vendo? Aí eu venho com a polpa aqui dentro E eu quero secar ela mais ainda, gente Se eu tiver umidade O pão não vai ficar legal Então eu vou secar Que ela vai ficar só uma pasta Uma pasta de puro tomate E cheio de tempero, lógico Porque a gente vai pôr sabor nesse negócio Lembrando aqui Já é inscrito? Se não é Se inscreve no canal Ativa o sininho É como é que você vê as minhas receitas Deixa um joinha Pra essa receita feita com carinho Salzinho, gente Olha o tomate Eu sei que ele Até chegar nesse ponto Porque ele vira uma pasta Minha massa já cresceu E o crescer É até dobrar de tamanho Tá ok? Aqui, como eu te falei Eu tô fazendo mais Então eu vou cortar A proporção da metade E vou fazer um pão grande Que é esse pão grande Que você vai ter Numa receita só aí O restante eu vou fazer em dois Porque um deles Eu não vou assar agora Vou assar depois Tá super macia a massa Olha ali a farinha Que eu falei pra reservar Tá vendo? Vamos porvilhar essa bancada E vamos abrir essa massa Tá ok? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir Com a ajuda do bolo Mais ou menos Um grande retângulo Mede a sua assadeira Por causa do comprimento Do pão Pra você não deixar ele muito longo E ter dificuldade de colocar Tá ok? Posiciona a massa Vem com o rolo E vamos abrir Ela tá muito fácil de abrir Super maleável Super gostosa Assim de pegar Abre um sentido Abre pro outro A minha assadeira aqui é grande Então não tenha essa preocupação Mas mede a sua aí Ok? Olha Gente aproveita Se inscreve no canal Deixa um likezinho Ativa o sininho Pra poder receber as novas receitas Olha Eu acho que aqui já tá legal Vamos rechear Mozzarella Eu vou colocando Uma do lado da outra E eu vou te falar o porquê O queijo ajuda A proteger de qualquer umidade Que venha do restante dos recheios A massa deve ficar mais sequinha Tá ok? Então eu vou fazer o forrado Eu tô usando a fatiada Mas ela pode ser ralada Não tem problema Importante cobrir A seção da massa Olha Eu tenho um pouquinho De queijo prato aqui E eu vou colocar aqui E aí eu te falo o seguinte Você não precisa ficar preso Só na mussarela Você pode botar o recheio Que você quiser Tá? Hoje eu vou fazer ele Com presunto Mas você pode vir com frango Você pode vir com bacalhau Então você tem muitas opções De recheio Vale dizer por exemplo Quem tem intolerância Às vezes suporta O parmesão Porque é um queijo Que tem menos lactose Um pouco Ele tem mais índice de gordura Você pode até trocar E experimentar Olha vamos lá Presunto picadinho Eu usei um presunto magrinho Pequei em cubinhos Você pode rasgar também Tá? E vou colocar ele Bem espalhado Aqui em todo o meu pão E agora eu vou entrar Com aquela polpa de tomate Gente eu esqueci de comentar Eu botei uma colher de orégano Nessa polpa de tomate E faz muita diferença Porque sobe aquele cheirinho E parece uma pizza Uma delícia Então coloque Enquanto o molho estiver fervendo Também Ok? Eu estou colocando Azeitona já cortada Tanto faz preta Verde Ou que você gostar É o que você vai colocar Eu estou colocando Azeitona preta E toda cortadinha Já sem caroço Porque aí a vida Fica fácil E vou colocar também Um requeijão Pode ser requeijão Pode ser catupiry Gente está olhando Que tem um vermelho escuro ali Eu não sou muito De coisa processada Mas esse pão Pede um pouquinho de ketchup Então eu dei Uma esguinchadinha Ca ou lá Com ketchup Para dar um saborzinho Lá no meio Você vai ver Que a mistura De sabores Aqui que é bacana O catupiry Ou requeijão Nesse caso Ele dá uma cremosidade Lá dentro Que fica muito boa Olha Recheio organizado Vamos começar a enrolar É igual um rocambole Vai juntando os cantinhos Vai fechando o túnel Vai protegendo as pontas E dobrando Tá vendo Para não escapulir O recheio Por ali Acaba que eles correm Um pouquinho Porque eu ponho Bem recheado Mas fica muito gostoso Olha Traz essa pontinha aqui Vamos colocar ela Fechou bem Põe essa parte Da emenda Para o fundo Eita Olha que pãozão bonito Tá pronto Para ser assado Nisso O meu forno Já está pré-aquecendo A 180 graus Ok Trouxe numa assadeira Já untada E polvilhada E vou passar ainda Uma geminha de ovo Para dar aquela cor bonita Tá vendo Que eu fiz um grandão Um grandão É uma receita E eu fiz dois pequenos Vou te mostrar ainda Uma outra receita Que eu fiz duas hoje Mas lá escrito Vou deixar para você Uma Lembra aí gente Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aquele like Para esse vídeo Passei a geminha do ovo Que garante uma cor bem bonita E vou salpicar Deixa um likezinho Se gostou dessa receita Comenta lá embaixo Você está na cozinha da arquiteta Eu sou a Chiguinha Pojo Hoje foi dia de pão recheado Na minha casa E o aroma aqui está muito bom Gente Eu vou ter que experimentar esse pão Olha ele cortado Espero que você tenha gostado Até a próxima receita Tchau 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 Tchau